Boa tarde ou bom dia ou boa noite na hora que você estiver assistindo o vídeo Visão interna, eu pego a colher aqui Cool Lamborghini Huracan LP610.4 Com seu motor V10.2 de 40 válvulas de injeção direta Que gera 57.1 km a 6.500 RPM e 610 cv a 8.300 RPM Motor central e tração integral A pista autônomo Barcelona-Espanha O câmbio é manual automatizado por milhares de sete marchas Ferandinho na borboleta Um pouco Um panel bem acabado Essas hamburguesas são caprichosas Motor velhoz Pertence à família Audi Lamborghini Tem bloco cabeçado de alumínio Duplo com o de valvo variável no cabelo de inovariável no cabeçal de solucrinha metálica Controlo de variáveis e injeção direta É o motor esperadão Depois que está a sétima marcha Vou mostrar o painel para vocês todo o TFT Arra beada Suspensão independente do braço do triangular nos dois eixos Teneu esportivo duro Nossa dúvida Será que será que ele vai ser um bom recorrista passando o trator do McLaren por volta do C? No Jaguar de Typeg Lembrando que no Jaguar de Typeg tem o Aston Martin Um velho de vantagem Mas enfim E tem o Mercedes a 45 de energia Então obviamente acredito que ficará à frente desse Só vou dar um rápido para ver Arra beada O Fernandinho na borboleta Bom O nome 610 para 4 que é o seguinte 610 da potência E tracinho 4 a tração integral No caso ele tem motor central e tração integral No caso não motor central e tração traseira como é comum Arra beada Quarta Quinta Arra beada O Fernandinho na borboleta Campo do Truneral de 7 marchas O famoso Trunc da Audi Mas é porque a aventura só tem um Embrac Esse tem dois Olha o zero para um pouco Olha o track dentro do painel Tudo com tecla livre Tá com um monte de coisa Tudo com o manuômetro O time pode acontecer O painel vai completo Só que Parece que não tem freio O Lamborghini tem esse problema Lembra que está com a festa Olha o V10 Pneus para o Gil do Ouro Como eu já falei Bom galera Agora vamos para a nossa volta rápida Em visão Interna Galera Prometi antes da volta rápida Que eu ia mostrar o painel Painel interno TFT Com instrumento de som legímero Velocímetro Velocímetro Digital Totalmente digital Contagir no centro Indistração de marchas Temperatura Hora etc Num painel bem completo Bom galera Vamos para a nossa volta rápida Agora Bom galera Agora Volta rápida Com o Lamborghini Huracan LP LP610-4 Colocando na pista Motor V10 Com o 2 de injeção direta Seus 57.1 de torque Seus 110 cavalos 610 cavalos Na pista Seu câmbio na automata Auto-premiagem Com sete marchas Seu motor central E sua tração integral Nossa dúvida Será que ele ia passar O trator no McLaren Para o quadro do C E ficado com o recorde Será que passou O trator no Jaguário Do TPR Bom Só volta rápida Para ver O que a gente vai ver agora Lembrando que era O terceiro Era o mínimo Mas galera Já adianta que ele foi Muito bem E dentro do esperado Bom Vamos ver na ação O peso É 1422 quilos E o ronco Muito bonito Ó um pouco Ó arrabiada Ao subir do café O V10 Mostra a noção O V10 Né O V10 Engoliu a subida Praticamente Diz que não existia Ó a Fernandinho Deu uma bombada Acelerada Porque se acelerar Vai pro muro Se deixar de acelerar Também Motor central Atenção integral Aproveitando A retosbox Velocidade máxima Atida 333 quilômetros Por hora O segundo Mais veloz A entrar aqui Na volta rápida Só perdendo O próprio McLaren É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Vocês vão ver Os aerocin É a máxima Ah retomada Desculpa Arrabiada Essa cena foi difícil Arrabiada Dianteirada E arrabiada Aproveitando a reta Dos boxes 0 a 100 2.4 segundos A melhor marca De todos Até aqui Epa Ó a Fulpa de alterada Tem hora que parece Que não tem freio Não com a BS Lamborghini parece Não ter freio Aproveitando o mergulho 60 a 100 Quarta 1.9 segundos A melhor marca Até aqui Nessa medida O que demonstra Que demonstra O récord Já que na processura Não veio à toa Pinheirinha O ferrador Laranjinha Biquetipado Com pico Qualquer carro Não é muito diferente Aqui Mais um carro Que encurra na mão Pede a dianteira Pede a traseira Pede tudo Porque o controle central E o controle integral O que acontece A hora vai perder A traseira A dianteira Vai para socorrer Muitas vezes O que acontece Na história de socorrer Ela acaba O cara acaba Se perdendo um pouco Ó Na história O Fernandinho Teve que aliviar Para não cravar E a viagem Depois de cravar Agora cravar Pode ver Tem hora que o Fernandinho Alivia o pé Segunda marcha E o Fernandinho Na borboleta Calma que os próximos carros Serão campeonais Subida do café O V10 Engoleu a subida Mostrou mais dimensão Vez que ela não existia Tempo de volta Um minuto Quarenta e cinco segundos E Trezentos e cinquenta e dois milésimos E sim Ele passou Há um pouco Passou o trator Em todo o mundo E se tornou O novo recordista Geral Sim Temos Um novo campeão A nova coroa Um novo coroa Um novo Um novo rei Bom galera A homenagem ao Robson É isso galera Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Transcrição e legendário Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.